Esses vídeos que eu tô passando lá no grupo do YouTube, tá rapaziada? Desculpa, Itália conversando e respondendo aqui, eu precisava responder rápido. Ô Clay, vamo Clay. Manda a polícia pra casa de Nazara. E agora vai começar o problema, Clay. Agora é pra ser o jogo mesmo, Marcos? É, agora é o último boss. Uhul, último boss, pra ser o jogo aí, vai ficar de boa. Já, pô. Já tô de primeira. É, relembrando. É, pô. É, a Fera Pristina eu não vou dar dano, não. Você vai ter que vir aqui. Eu vou até colocar a negação de dano, a negação de dano ali, porque... É, começar o problema. A Fera Pristina, ela lava dano de sangue também? Não. Bem, o Hadagong. Certo. Sim, mas o negócio não toma o... Sim, só que... Sim. O Hadagong é imune. É imune. Ele é imune. Não, não toma. Mas a gente vai ter que matar o Hadagong também? Na verdade, o Hadagong é o primeiro. Caralho, é o Hadagong. E a Fera? Caralho, acho a LX de vida, velho. Tu tá tranquilo, né? E nós? Porque eu só tenho quatro. E três de mana. Não, eu só tenho... É, é isso mesmo. Também, velho. Eu, na questão de dano ali, eu matei ele sozinho. Não. Oh, oh, oh. Dano sagrado pra enfiar no nariz dele, porque... Ó, a negação de dano sagrado, porque... Tem magia pra negar dano sagrado, não é, Cray? Tem, deixa eu pegar lá. Eu preciso pra onde agora, ô? Sobe pra cima aí, ó. Tá vendo? Você vai salvar... E aí, né? Sim, só pra cima aí, vai ter um negócio. Tô vendo, vai ter aqui a estaca de marica. Isso, espera eu aí. E a porta dourada. É, espera eu aí. Tá bom. Tá bom, gente. Só eu ver o inventário aqui que eu vou equipar nessa merda. Veneno me cura, aumenta a negação de dano mágico, aumenta a nação de fogo, aumenta Muita negação de dano sagrado. Como eu vou ter que... Como eu vou... Você vai me chamar e eu não vou matar ele de primeira, então nem adianta mais... Eles querem chupar, eles querem chupar. Meu apóstolo vai chupar. Como... É, na hora que você... Se nós conseguir matar ela, vai aparecer... Salva a graça primeiro. Aí depois você faz o final. Aí depois que você terminar o jogo, vai pedir pra você iniciar uma jornada. Você fala que não. Aí você não vai iniciar. Tá. Não, não precisa nem falar isso aí, cara. Eu não preciso nem não gerar. Só o salva a graça e sai. É, se quiser também... É, você que sabe também. Tem isso também. Eu preferi fazer... Não precisa nem usar o dedo não. Você conseguiu, foi só usar o dedo. Cadê o Kray? Tu acha que eu mato ele? Bora, Kray! Porra, Kray! Vamos jogar, caralho! Que que foi aí, mano? Tu tem muita Ronda aí? Tu tem muita Ronda aí? Tem. Vai perder não, né? Tem 90... Não, tem um Ronda guardado lá, pô. Então tá. Vambora! Calma aí, calma aí! Já foi de pau! Bebe que fez, fez, fez! Pegou, 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 pegou. Pegou, pegou. Pelo menos pegou a negação do Danto Sagrado. Tá tranquilo. Paz, acho que eu já vou fazer sexo, viado. Não, a Dota faz pra você. Não se preocupa não, o Radagão faz pra você. Não, mas você tem que meter pica, sou eu, não o Radagão. Tá ficando maluco do mesmo, moleque, rapaz. Tu vai ver o Radagão meter pra tudo. Caralho, mané, aquela parada lá do... O Largo de Ronda? Isso. Isso. Olha, o cara segura o Arco de Ronda sozinho, viado lá. Ele, na verdade, ele tá preso no Arco de Ronda, tu sabe. E quem quebrou esse... É. Olha, o cajado de poste aqui. Top, top. E o controle tremendo, parecendo um vigorador. Já pegou no vigorador? Vai, bora. Eu já vi. Já viu? Tu viu com um monte de quem? As meninas lá da escola direto. Você abriu uma bolsa nas meninas e você via. Mano, essa música, mano, me derre... Nossa, a música me dá um tesão, viado. Na moral, olha isso. Mano, essa música é, mano... Na moral, essa música é muito boa, velho. Viado, essa música... Mano, vou até tirar o fone aqui, viado. Essa música é muito boa. Alguém. Merdea. Porra da gun. Vote, 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 vote. Pane Talk. Porra, rapaziada, porra, rapaziada. Não vem Nmin, por favor. Não, não, tem hit kill, tem hit kill, tem que pegar até morrer. Vamos errar essa porra do caralho, velho. É, quando eles foram pra cima, você faz o seguinte. Beleza, 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 beleza. Tem que pular, tem que pular, tem que pular, velho. Vai arra da gompa, vai arra da gompa. É comercião, né, bichinho, que é um fideirato com isso também. Tomou, fila da puta! Chega junto, chega junto, chega junto. Cheguei, cheguei, cheguei. Cura, 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 cura. Boa, boa, boa. Não deu tempo de curar, não deu tempo. Não, não, cheguei, 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 vou jogar, vou jogar. Corre pra trás, ó, faz o que eu faço, faz o que eu faço, corre pra trás. Não marca ela, não marca a fera pristina, corre pra trás. Você falou o que, mano? Segue o que eu vou fazer. Não marca a fera pristina. Não aperta R3, né? Ok. Depois que ela fazia pro negócio lá, você marca. Essa é a fera, essa é a fera, como é que é a piscina, não é que é? É, a fera pristina. Tá. Esse bichinho aqui é o bichão que tudo, né? Isso. Esse bichão que comanda todo mundo aí, né? Aham. Ué, o Raidagon virou uma espada, mano? Carai, mano. Esse é o boss do jogo, último boss do jogo, pra não acabar com o jogo, zerar o jogo. Carai. Parece o bicho do Shingeki no Kyojin, bicho. É o bicho mais chato no Atavai, ô meu bocinho. Tem tanto bicho. Fera pristina. Vai pra trás, 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 vai pra trás. Tô recuando, tô recuando, tô recuando. Vai pra trás, vai pra trás também. Tô recuando. Não, vai pra trás daqui dela, caramba. Ah, você não falou nada. Vai pra trás dela, precisa que faça pra recuar. Porque ela vai tacar fogo. Pode marcar ela se quiser. É marcado já. Você vai morrer aí, maluco. Foda, dando pra caramba, véi. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, corre. Ai, ai, ai. Meu Deus, que isso, mano. Meu Deus, me matou. O Radagão vai e passa. O Radagão vai e passa, agora foi a Pritini. Aaaaaah. Então... Beleza, vou te falar pra você. Quando chega naquela parte ali do início, você corre pra trás dela. O fogo dela não pega em você. Beleza. Aí o negócio. O Marcos. Oi.